Abertura 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 Obrigado. Obrigado. Eber Melo Jockey e F.P. Melo no treinamento pertence a Érico Braga. Um filho de Desirio em Delphia Jazz por Gold Medal Jazz. Criação de William Orce, filho. Alô, William Orce, hein? Carreirista tradicional. Alô, Léo, toda a equipe lá de Lençóis Paulista. Alô, Érico, alô, Eriquinho, Dona Sônia, Família Prata. Alô, Flávio, quem aguenta? Alô, Eber Melo. Eber Melo falou que vinha para a vitória, hein? Senhoras e senhores, venceu o quinto páreo, foito e desírio. Aos vitoriosos, saúde! Sucesso!